Fala meu povo! Fala galera, beleza pessoal? Hoje é sabadão, dia de dar uma geral aqui no criatório. Tem nascimento pra vocês verem, né? Hoje é dia de nascer filhote de cerama, é uma baia de motor que eu tenho ali. Vamos lá pra vocês verem como que a parte mais da hora, mais gratificante pra um criador é quando vê os filhotes nascendo. Espero que vocês gostem, né? Aqui é a baia, vou fazer um outro vídeo mostrando aí o que cada baia tem. Já tem vídeo no canal falando sobre a construção das baia. E agora eu vou lá mostrar pra vocês como o filhote tá nascendo, entendeu? Vamos lá no fogo! E não esquece de dar aquele like, hein? Aqui é a baia de mini conche, né? Mas não vamos... Isso é assunto pra outro vídeo. Vamos lá, vamos lá. Aqui é o papai, né? Aqui é o papai. Olha, as duas fêmeas. Essa fêmea aqui, ó. Tá meio injuriada. Olha, já vem o ovo quebrado ali. É sinal que tem filhotinho debaixo dela. O papai tá nervoso. Ali já apareceu um ali, ó. Olha, vê? Qual foi a mais linda? Fala, galera. Beleza? Tudo bom? Pessoal, por favor, dá aquele like. Dá aquela curtida pra nós. Compartilha o nosso vídeo aí com o pessoal. Tá? Eu sou muito lindo. Sou muito lindo mesmo. Tá? Olha aí, pessoal, como eu sou lindinho. Tá? Agora o Adriano vai mostrar pra vocês o meu irmão. Ou minha irmã. Pera aí. Olha, pessoal. Tudo bom, pessoal? Eu sou o outro irmão dele. Né? Eu não sei se eu sou irmão, sou irmã. Mas eu faço parte da família das penosas. Beleza, pessoal? É, pessoal. Até o momento. Tem dois aqui, ó. Vamos ver se nasce mais aí. Hoje eu vim aqui pra ver se nasceu mais pintinho. Não nasceu mais. Só nasceu dois pintinhos. Só que aproveitando uma situação, eu vou mostrar uma outra situação pra vocês. O que acontece é o quê? Nasceu só dois pintinhos, tá? Lá na chocadeira eu tava com os ovos de uma galinha aqui. Tava chocando uns ovos aqui, que é uma surinha minha, que eu tinha trazido do interior. Ela adoeceu e eu acabei perdendo essa galinha. E aproveitei os ovos e joguei na chocadeira. Dos ovos, que eu achei que ele foi um total de seis ovos, até o momento nasceu só um pintinho. E esse pintinho eu não vou criar na lâmpada. Eu vou jogar nessa galinha, essa rama, que tá com dois pintinhos. Então eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o procedimento, beleza? Olha aí. Aqui o pintinho. Até o momento já nasceu só esse. Eu não sei se vai nascer mais. Vou botar muita galinha. E aí eu vou colocar lá com o meu frisado que eu tenho, que é um trabalho modelado. E nasceu esse pintinho. Aí eu não vou colocar na lâmpada não. Como a galinha tá só com dois pintinhos, eu vou colocar ele nela. Só que eu vou esperar mais anoitecer um pouco. Aí eu vou colocar na noite assim, pra quando ela acordar ele já tá debaixo dela. Beleza, galera? Gente. Oi, gente. Tudo bom? Segue o canal aí, pessoal. Por favor. Olha como eu sou bonitinho. Eu sou um pintinho bonitinho. Pessoal, segue o canal, curte, compartilha. É nóis. Tá de noite já. É quase seis horas da tarde, tá tudo escuro. A galinha tá tudo dobre na chocadeira. Olha aqui, ó. Oi, galera. Olha eu aqui. Vou fazer o quê? Agora eu vou pôr ele debaixo da galinha. Porque ele vai dormir a noite, tô debaixo dela. Quando acordar de manhã, ele vai acordar. Ó. Ó, pessoal. A galinha tá aqui, ó. O galo tá no poleiro. Ó, pessoal. Coloquei ele aqui debaixo dela. Vamos observar amanhã durante o dia. A outra galinha lá chocando. Aí, galera, pessoal. Beleza? Dá aquela curtida, compartilhada. Oi, pessoal. Vamos dominar o mundo, hein? Beleza? Amanhecemos aqui o dia. Vamos ver se deu tudo certo. O nosso projetinho de acerama. Adotar o nosso filhote da galinha sura. Que nós colocamos na chocadeira. Olha lá, pessoal. Ela tá ali. Vamos observar. Então, mostra aí pro pessoal se você adotou o filhote. Bota aí. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Você viu? Criação é isso. Entendeu? Olha lá. Eu sempre falo pra você. O criador sempre tem que ter... Olho clínico. Sempre tá de olho na criação. E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe, né? Dá aquela curtida. Dá aquela compartilhada aí, ó. Só não sei se vai ser suro. Se vai ser suro frisado. Vamos observar. Beleza, pessoal. Resumindo. Ela adotou o filhote. E vamos ver a evolução no próximo vídeo depois. Falou! Galera, só mais um detalhe aqui. Nesse vídeo aqui, ó. Chegou aquela calata ali, ó. Pra ela dormir à noite mesmo. Olha, ela já aprendeu. Como já tá ficando tardezinha, ela tá indo pra dentro, chama outro pintinho e entra. Como tá um pouco frio, fica mais quentinho pra eles. São pequenas coisas que são o detalhe da criação. Tá? E... E eu vou criar isso aqui na serragem mesmo. Junto com outro. Sabe? Eu não vou pôr pra gaiola e nada, não. Essa cria eu vou deixar assim. Vou fazer um teste. Vou ver o que vai dar. Galera, é isso. Fica todos com... Com Deus e... Nos ajuda aí divulgando. E obrigado. Até a próxima. Semana.